Oi meus caros, hoje eu vou ilustrar um exemplo que é um clássico de todo o curso de estática. Um exemplo que muita gente usa para descrever o que é uma máquina. Quando você fala máquina, muita gente tende a pensar em coisas bem complicadas, mas a ideia de máquina é uma ideia bem simples. Essa estrutura, no fundo é um alicate, e esse alicate é uma máquina, pois ele amplifica a força que você aplica aqui, esse ponto A, a força que você aplica a sua mão no alicate, ele amplifica e gera uma força bem maior aqui, uma força de corte entre os pontos G e E. Nós vamos escrever todas as equações de equilíbrio desse alicate, calcular todas as reações de apoio e calcular quem é essa força de corte, tudo em função da força F aplicada aqui. Esse alicate é composto por elementos de corpo rígido, então ele é composto por uma parte ACDG, uma parte BC e uma parte HDE. Ele também é composto por uma barrinha aqui, BH, mas BH é um elemento de barra, eu nem vou usar ela nas equações de equilíbrio, pois eu sei que todas as forças estão na direção axial da barra. Antes da gente começar, também é importante, interessante, como sempre, como é de praxe em todo esse exercício de dinâmica, a gente contar quantas incógnitas a gente tem e quantas equações a gente vai ter para resolver esse problema. Então, no caso aqui, F é uma força aplicada, eu sei o valor dessa força F. Então eu tenho um pino em C e um pino em D. Nos pinos, eu tenho duas reações de apoio. Eu tenho uma reação restringindo o movimento vertical e o movimento horizontal, então eu tenho quatro reações, duas reações em C e duas reações em D. Eu tenho uma força na barra BH, então eu tenho uma força aqui, tenho quatro com mais uma, cinco. E eu tenho a força de corte, EG aqui, tem uma força de corte que eu vou chamar de P, então eu tenho seis incógnitas ao todo nesse problema. Então vamos escrever aqui, eu tenho ao todo seis incógnitas. Então nesse problema, eu tenho ao todo seis incógnitas descritas aqui. Para escrever essas forças, eu vou usar esse sistema de referência aqui, e X, Y, Z, saindo da louça, que eu já venho usando bastante os exemplos desse tipo de referência, como eu tenho três partes formadas por corpos rígidos, eu vou ter ao todo nove equações desse problema. Então esse problema tem também um total de nove equações. Ou seja, ele é estaticamente determinado, e eu tenho três partes, três partes aqui que formam esse alicate, cada uma dessas partes tem três equações de equilíbrio, duas somatórias de força, somatório de força na direção X horizontal, na direção Y vertical, e a soma de momentos. Então ao todo eu tenho três equações, três mais três, seis, seis mais três, nove equações para seis incógnitas. Então esse exemplo dá para resolver. Como que a gente vai resolver ele? Nós vamos fazer um diagrama de corpo livre para cada uma das partes e vamos aplicar as equações de equilíbrio, é o que eu vou fazer aqui. Vamos começar então com a parte ACDG. Eu vou desenhar aqui o diagrama de corpo livre e colocar as que são essas reações. Eu fiz aqui um desenho esquemático, na verdade um esboço, um rascunho, da parte ACDG do meu alicate. Então eu tenho aqui a força aplicada F, numa distância de 85 milímetros, que corresponde a 75 até o ponto B, mais 10 milímetros até o ponto C. eu tenho o pino C aqui. O pino C tem duas reações, que eu não conheço. Eu vou arbitrar os sentidos dessas reações aqui, então eu tenho uma reação CX, que é uma incógnita, que eu vou ter que encontrar, e eu tenho também uma reação CY. Estou arbitrando os sentidos aqui, no sentido positivo do meu sistema de referência, tanto em X quanto em Y. Além dessas forças aqui, eu tenho também a força de corte. Força de corte está aqui, nesse sentido aqui. Então vamos escrever as equações de equilíbrio. Escrevendo as equações de equilíbrio, vamos começar com a soma de forças em X. Eu sei que soma de forças em X tem que ser igual a zero. Portanto, as únicas forças que estão em X é a reação do pino C mais a reação do pino D. CX mais DY tem que ser igual a zero. Depois, eu sei que soma de forças em Y também tem que ser zero. Daqui eu tiro que CY mais DY menos P menos F tem que ser igual a zero. E a última equação que eu vou ter, eu vou fazer a soma de momentos. Eu posso fazer a soma de momentos em torno de qualquer ponto. No caso aqui, dois pontos interessantes para calcular os momentos é o ponto C e o ponto D. Por quê? Tanto no ponto C quanto no ponto D, eu tenho duas reações que eu não sei os valores e eles não vão causar momento. Então facilita um pouco essa conta aqui. Eu vou escolher o ponto C. Sei que os momentos no sentido anti-horário são positivos, conforme a minha anotação, a minha convenção de sinais, usando a regra da mão direita, XYZ, saindo da lousa positivo. Daqui eu vou tirar então o quê? O momento da força F, da força aplicada. É um momento positivo, porque está na minha convenção positiva de sinais, multiplicado pelo braço. Esse braço é a distância do ponto A até o ponto C, que vai dar 85 milímetros, que é 75 mais 10. Então é F multiplicado por 85, mais o momento da força DY. O momento da força DY também é positivo, ele é DY multiplicado por 25, mais o momento da força DX, que também é positivo. Então é o DX multiplicado pela distância do ponto D até o ponto C, que é 25 mais 10, que dá os 35 milímetros. Um detalhe aqui é que eu estou fazendo todas as contas, usando as unidades, em milímetros até porque eu não sei quem é a força F. Essa força F está em Newton e assim por diante eu não sei. Mas eu vou fazer todas as contas disso aqui como referência em milímetros. Então eu sei que DX tem esse momento da força D. E por fim eu tenho o momento da força de corte, dessa força P de corte, que é um valor desconhecido. Eu sei que ela vai ser um momento negativo, porque está no sentido horário, contrário à minha convenção de sinais. Então P multiplicado por 55. Porque a distância do G até o D, que é 30, e do D até o C é 25. 30 mais 25 dá 55. Isso igual a zero. Então aqui, só para a gente numerar e saber, eu tenho uma equação, duas equações, três equações. Três equações, só nessa parte da estrutura, eu estou com cinco incógnitas, não dá para resolver. Eu tenho que fazer um DCL de outra parte da estrutura. E é o que eu vou fazer. Vou fazer agora da parte HDE. Bem, aqui eu fiz um DCL da outra parte do alicate, que eu vou utilizar para escrever as equações de equilíbrio. Então eu vou começar aqui com as reações que eu tenho no pino BH. Na barra BH, que está ligada ao pino H, eu tenho uma reação que está ligada. Aqui como eu tenho uma barra, aqui é uma força axial que está agindo aqui, uma força BH, eu vou assumir que ela está tracionando. Então ela traciona o nó BH aqui. É um incógnito. Tenho também a força de corte. A força de corte, quando eu aperto aqui, que eu estou comprimindo essa massinha, essa bolinha aqui para cortar, eu vou então ter uma força, que tem o sentido de comprimir a minha estrutura. Eu comprimo a massinha, a reação dela também vai ser comprimir a estrutura. Então aqui eu tenho essa força P aqui, que também é uma encosta. E eu tenho o pino D. Aqui que você tem que tomar bastante, bastante cuidado. Por quê? Aqui, nessa primeira parte da estrutura, eu coloquei as forças no pino DX e DY aqui. Note que eu peguei esse alicate, o que eu fiz foi uma explosão, eu explodi as peças dele. Então, quando eu conecto essa parte da estrutura nessa parte aqui, essa soma de forças em D, as reações em D, elas têm que se anular. Ou seja, se eu disse que o DX e o DY aqui estavam nesses sentidos, nessa parte da estrutura, eu tenho que colocar em sentidos contrários. Eu tenho que obedecer essencialmente a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação. Ou seja, se lá estava no sentido positivo de X, aqui o DX tem que estar no sentido negativo de X para garantir a compatibilidade e o equilíbrio. Se lá o DY estava para cima, aqui o DY tem que estar para baixo. Isso é algo que os alunos erram bastante no começo dos exercícios. Então, tome muito cuidado. Principalmente se você calcular algum valor aqui e der negativo. Porque se você calcula algum valor aqui e der negativo, significa que o que você arbitrou aqui estava ao contrário. Eu, particularmente, não aconselho você a ficar mudando isso se você não está muito confiante. Porque se você der negativo e muda o seu sentido aqui, você tem que ficar esperto para mudar também na outra parte da estrutura. Senão, você pode cometer alguns erros. Mas, basicamente, são essas as forças que estão agindo nessa parte da estrutura. Com isso, eu vou escrever as equações de equilíbrio. Vou colocar aqui os termos de referência novamente para facilitar a minha vida. Então, vamos lá. Eu tenho que soma de forças em X tem que ser igual a zero. A única força em X que está agindo aqui é DX. Então, DX tem que ser zero. Encontramos uma incógnita já. Soma de forças em Y igual a zero. Portanto, eu sei que BH menos DY tem que ser zero. E a soma de momentos? Eu posso fazer soma de momentos em torno de qualquer ponto. Um ponto bem candidato a fazer isso é o ponto D. Então, soma de momentos em D é igual a zero. Tudo que está no sentido anti-horário é positivo, conforme as suas convenções de sinal. Daqui eu tiro que P multiplicado por 30 milímetros, que é o braço aqui, que está no sentido positivo, está no sentido anti-horário, menos o momento da força na barra BH multiplicado pelo braço de 35 milímetros. isso é igual a zero. Então, nessa parte da estrutura, eu tenho mais essas três equações de equilíbrio aqui. Então, daqui eu tenho a equação 1, 2, 3, que vai ser a equação 4, a equação 5 e a equação 6. Um detalhe aqui, só para ficar com o mesmo termo de diferença, esse DX aqui é menos. Apesar que não vai fazer diferença, porque ele é zero. Eu posso multiplicar por menos um. Mas só para ficar correto, porque o DX está no sentido negativo do mesmo termo de referência. Então, essas são as outras três equações de equilíbrio. Então, ao todo, eu já tenho seis equações de equilíbrio nesse problema aqui. Vamos fazer, então, a última parte da estrutura. Vamos fazer o DCL da parte BC. Então, a parte BC eu tenho, vou desenhar aqui embaixo. Aqui eu tenho um diagrama de corpo livre da última parte da estrutura, que é essa aqui, a parte que tem a força BC. Bem, o que eu tenho de força aqui? Eu tenho a força aplicada a F, que é conhecida, tem a força no pino, BH, que ela está aqui. O pino em C eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu tive quando eu fiz o pino aqui. Então, eu tenho que olhar na primeira parte do diagrama de corpo livre. Eu tenho CX e CY nos sentidos positivos. Aqui eu tenho que colocar CX e CY no sentido contrário, para eu ter compatibilidade nas equações e garantir este equilíbrio. Bem, vamos escrever as equações de equilíbrio nessa parte da estrutura, então. Então, escrevendo as equações de equilíbrio, eu vou ter soma de forças em X. A única força que eu tenho em X aqui é o CX. Então, eu sei que menos CX é igual a zero. Menos CX é igual a zero. Isso comprova que essa primeira equação que eu fiz aqui, ela está correta, porque ela fala que CX mais DX tem que ser igual a zero. DX eu ouvi que é zero. CX, estou vendo que é zero. Note que de imediato a gente também estava para ter noção disso, porque se você ver, se você observar que o seu alicate não tem nenhuma força aplicada na direção horizontal, só tem força aplicada na direção vertical. Então, é óbvio que todas as reações nas direções horizontais iam ser nulas. O que mostra que dessas seis incógnitas que eu coloquei aqui, eu tenho algumas, eu tenho, na verdade, CX e DX, duas que são nulas. Bem, eu tenho também soma de forças em Y que eu posso obter essa equação de equilíbrio. Então, soma de forças em Y é igual a zero. Daqui nós vamos tirar que F menos BH menos CY é igual a zero. soma de forças em Y que eu tenho ali. Bem, eu vou fazer a soma de momentos aqui. Posso fazer em torno de qualquer ponto. Eu vou fazer em torno do ponto B. Então, aqui eu sei que pela convenção de sinais, tudo que está no sentido anti-horário é positivo. Então, eu tenho que menos F multiplicado por 75, que é o braço. Momento negativo, porque está no sentido horário, contrário da minha convenção de sinais. A força na barra BH não causa momentos em torno do próprio ponto. Menos o momento da força CY, aqui, multiplicado pelo braço, que é a distância aqui de 10 milímetros. Isso igual a zero. Lembra aqui o seguinte, que CX é zero. Então, o momento de CX nessa distância vai ser zero. Então, eu tenho aqui as outras três equações. Então, eu tenho 6, 7, 8, 9 equações. No fundo, várias dessas equações, elas estão aí, tem três equações que estão aí a mais. Quais são elas? Olha só. Primeira parte da estrutura. Essa equação aqui é zero igual a zero. Essa equação aqui, a quarta equação, também é uma equação. E a equação 7, também é uma equação que eu coloquei aqui, mas todas as reações de X eram nulas. Então, ao todo desse problema, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis equações para as seis iguais que eu estava ali. Dá para resolver esse sistema de várias formas. Como ele é bem simples, a gente consegue resolver fazendo algumas partes a partes. Então, vamos começar aqui. Dá para a gente perceber da equação 9 que eu coloquei. Bem, daqui daqui a gente vê que CY vai ser 75, vai ser menos F, 75 sobre 10. 75 sobre 10 dá 7,5. 7,5 é a mesma coisa de eu fazer 15 dividido por 2. Ou 7,5, como você quiser. Calculado quem é CY, eu posso ir para a equação 8 e calcular quem é BH. Aqui eu tiro que BH, pegando CY, substituindo aqui, eu vou tirar que BH vai ser igual a 17F sobre 2. Essa é a força da barra BH. Aqui calcular a força P. A força P, eu posso pegar o BH, substituir na equação 6. Daqui eu vou encontrar que a força P, a força de corte que eu tenho nesse alicate, ela vai ser 119 sobre 12. Ou seja, você eleva bem a força F nesse alicate para cortar a tua parte, a tua massinha aqui, a tua bolinha aqui que você quer cortar. Aqui eu acabei escrevendo tão rápido que eu esqueci. Nessa equação aqui, a equação 5, eu tenho BH menos DY, e eu tenho também mais P igual a zero. Uma errada no meio do vídeo que a gente descobriu. Bem, uma vez que a gente calculou BH, a gente calculou P, a gente pode calcular da equação 5 DY. Então, fazendo essas contas, a gente encontra aqui DY, F sobre 12. 221 F sobre 12. Com isso, nós calculamos todas as reações que nós tínhamos. Calculamos CY, BH, força de corte e DY. E todas as outras reações. É um exercício simples, mas ele é bem interessante e bem ilustrativo sobre o conceito de equilíbrio. A grande dica desse exemplo é você fazer muito bem o trigonograma de corpo livre e tomar cuidado quando você pegar o mecanismo, a estrutura, e explodir, fazer a explosão e ver as partes separadas. Na hora de você escrever as reações, você tem que tomar cuidado para usar a terceira lei de Newton, a adiação e reação. E tomar um pouco de cuidado com a geometria. Mas, fora isso, é bem tranquilo você trabalhar com esse tipo de problema. Espero resolver mais alguns exemplos com vocês nas próximas aulas. E eu fico à disposição para tirar eventuais dúvidas. Se você tiver, pode fazer um comentário no vídeo ou entrar em contato comigo pelas redes sociais. Obrigado e até uma próxima.